Ai, ai, agora eu vou chegar na minha casa, vou ficar tranquilamente... O que que foi isso? Ei? Não, eu acho que deve ter sido coisa da minha cabeça, é... Ai, como eu tava dizendo, eu acho que eu vou pra minha casa e eu vou descansar um... Pera aí, tem alguém aí? Ei! Ai, cara, que arva, eu acho que não é ninguém não, certeza. Ai, tudo bem, deixa eu ir o mais rápido possível na minha casa, e aí eu... Agora é sério, eu ouvi, hein, tem alguém me seguindo e me observando, quem é? Hã? Ninguém não, né? Ai! Espere, amorzinho! Quem é você? Hum, bom, eu só tava passeando durante a noite, e você? Ai, eu estava voltando da Fundação SCP e indo pra minha casa, imediatamente. O que? Da Fundação? É essa hora? Isso, voltei na Fundação. Você sabe que é muito perigoso por essas bandas, não sabe? É, eu sei, por isso que eu tava voltando pra casa. Sim, ainda mais essa hora da noite. Ah, tá, mas eu preciso ir pra casa imediatamente, eu não quero incomodar, tá bom? Agora tchau, é... Não, 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 espera um pouquinho, espera um pouquinho. A sua casa é muito longe, e se você for sozinho, você vai acabar... vai acabar... é... é perigoso. O quê? Não, mas... é... a minha casa, ela... é longa ali. Aham, é bem ali a minha casa. Aham, ali, ó. Mesmo assim, eu acho que é muito longe, e é muito perigoso até lá. Então, você precisa de alguém pra te proteger. Peraí. Vamos ficar comigo para sempre. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Eu e você, e você vai ficar protegido para sempre. Como vocês viram, a garota Yandere me capturou. E agora o Jack, que é meu amigo, vai tentar me procurar. Ele vai investigar essa garota Yandere. Mas será que ele vai me achar? Eita, o que é que foi isso? Ouvi um gritão acontecendo por aqui. Hum... Ah, deve ser algum animal aleatório. Ah, que maravilha. Olha só que dia maravilhoso para fazer umas belas trollagens com o Speed. Agora sim, eu vou conseguir gravar muitos vídeos. Só tem um número enorme de vídeos para mim. Tá, vamos ver se ele está lá em casa. Speed! Está ali a casa dele, tá? Vamos ver se ele está lá dentro. Vamos lá. Sobe aqui a escadinha, bonitinha. Speed! A porta já está lá perto. Ah, já ia abrir qualquer palma mesmo, aqui na chave. Speed! Oi! Cheguei em casa, quero rango e gravar. Ah, oi! O Speed não está aqui. Ah, está aí. Onde ele está? Ah! Está fugindo por quê? Está falando comigo? Claro que eu estou falando com você. O Speed não está aqui, como você disse. Bom, eu não sei onde ele está, não. Ah, tá, mas quem é você e por que estava na casa dele? Bom, eu estava arrumando o quarto dele porque ele tinha me pedido. Tá, mas quem é você para estar na casa dele? Eu sou uma amiga, uma amiga muito especial. Hum, uma amiga muito especial, né? Uhum. E ele tinha me pedido para arrumar o quarto dele assim como todas as manhãs. Ah, sim. Ele realmente sempre pede, né? É. E para onde ele foi? Você sabe dizer? Onde é que ele foi? Ah, deixa eu pensar. Ah, ele foi gravar lá com os animatronics, lá na pizzaria. Ah, ele gravava com animatronics. Então ele foi gravar a pizzaria Fred, né? É, isso aí. Isso aí. Eu acho que ele foi lá sim. Ah, tá. Agora me dá licença que eu tenho mais coisa para fazer. Tchau. Ah, tudo bem. Tchau. Sabia que tinha alguma coisa de errado. Ele não ia voltar com essa série do nada. Mas eu sou um chefinho. Como é que ele ia voltar sem mim? Eu tinha alguma coisa errada com essa menina daí. Acho melhor eu investigar. Eu acho que ela foi por cento, não foi? Ah, tá. Deixa eu descer aqui. E vamos ver. Cadê? Cadê ela? Cadê? 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 Ah, vamos lá. Cadê? Ah, acho que ela está ali, Robertinho. Hum, comida do Robertinho. É, ele não está aqui. Então, eu acho que o meu amorzinho está com fome. Eu acho que ele vai gostar. Hum, prontinho. Peguei tudo. Hum, pão, queijo. É isso aí. Acho que ele vai gostar. Ah, não é possível. Ela roubou o Robertinho. Essa é a minha tarefa. Ah, e ela disse que vai entregar para o amorzinho dela. Tenho quase certeza que ela está falando do Speed. Tá. Vou seguir mais um pouquinho ela para ver onde ela vai parar. Aí eu posso até encontrar o Speed. Ok. Ali. Ela está indo na plantação. Beleza. Cuidado para ela não me ver. Tá. Ah, ela entrou na plantação. Atrás da árvore. Tá, tá, tá. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E... Ahá! Ué, cadê ela? Ela estava bem aqui atrás da árvore. Eu vi ela por aqui. O que o senhor está fazendo aqui? Ah, oi. Eu estava aqui andando porque eu preciso de trigo para fazer pão. É. O Robertinho estava sem nada de pão lá e tudo mais. Ele também não apareceu. Então, eu vim cantar trigo. Ah, triguinho. Por acaso, você não estava me seguindo? Não. Deve ser coincidência. Até porque, né? Tem certeza? Claro. É o único lugar que tem trigo. Você também não queria trigo? Hum. Tá bom. Eu acredito em você. Até mais. É. Tchau, tchau. Ela é maluca. Talvez eu tenha certeza absoluta que ela está fazendo alguma coisa de errado no Speed. Então, para que ela não me inveja, vou ter que ir escritamente atrás dela. Ai, ai, prontinho. Lar doce lá. O quê? Ela mora aqui tão longe da vila? É. Mais uma suspeita. Com certeza. Por que ela faria de lugar tão longe assim? Ai, droga. Ela deve estar fazendo alguma coisa com o Speed. Tá. Deixa eu chegar mais perto daqui e vou ver. Ai, ai, janela. Tá, 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 tá. Ok. Ela não me viu. Tá. Deixa eu olhar mais de perto. Ai, ai, ai. Ela não pode me ver. Ah. Que estranho. Parece que está tudo normal, na verdade. Nada aconteceu. Nada demais. É só uma casa normal. Ué. Ai, ela começou a subir. Ah, tenho certeza. Sabia. O Speed deve estar lá em cima. Tá, eu preciso de uma visão melhor. Ahn. Já sei. Vamos usar essas escadas. Ahn. 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 Ok. Vamos lá. Sobe devagarinho. Sem fazer barulho. Tá, vamos lá aqui na janela. Ok. Ahn. Apareceu o quarto dela. Que barulho? Foi esse? Ih, ih, ih. Não, 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 não. Ih. Hum. Silêncio. Ainda não. Tá. Ih, acho que ela voltou. Vai. Ahn. É. Parece ser só um quarto normal mesmo. Ela está olhando a cama. Ahn. Ela vai descer as escadas agora. Ahn. Tá bom. Deixa eu... Vem aqui. Ok. Ahn. Tá. Parece que ela está... Solar. Ahn. Quase que ela me ver. Não vou. Não tem ninguém aqui. Ainda bem. Ah. Perde. Ué. O que é que aconteceu? Amorzinha. Ai, tá. Ela não está vindo aqui. Então eu tive uma ideia. Se ela sumir por aqui, eu vou botar uma câmera lá dentro. Daqui de fora não vai dar pra ver. Tá. Cadê? Cadê? Acho que eu vou botar bem aqui. É. Deixa eu linkar a câmera. Ótimo. Agora deixa eu ir pra cá pra fora. Beleza. Já volta, Amorzinho. Tá. Agora eu vou acessar a câmera. Ok. Ah. Ela saiu do chão ali? É. Ela saiu do chão. Tá bom. Eu acho que eu vou tomar um ar. Tá bom. Você vai passar. Ótimo. Cadê? Cadê? Ah. Tá. Perfeito. É a minha oportunidade pra tentar ver aonde que ela foi. Tá bom. Ok. Ah. A câmera estava aqui. Ela não veio pra lá. Beleza. Então, deve ser aqui mesmo. Ah. Sabia. Eu vou passar em secreta. Ai. Tá bom. Eu preciso descer. Com certeza o speed deve estar lá embaixo. Ai. Ninguém me ajuda. Ah. Jack. Jack. Você estava aqui mesmo. Eu sabia, cara. Ai, cara. Finalmente. Alguém me ajuda. Eu pensei que ia ficar aqui pra tudo sempre, cara. Não se preocupe, amigo. Agora eu sou o herói da vila. No caso, o herói do speed. O quê? Eu vou te tirar daí de dentro. Ah. É sério? Você vai me tirar daqui? É claro, cara. Você acha que eu ia te deixar aqui pra sempre? A gente precisa gravar. Muito obrigado, cara. É que aquela menina inandere. Ela estava andando de noite. E aí, de repente, ela apareceu. E ela me capturou. E ela me trouxe pra cá, cara. É sério? Eu sabia que ela era doida. Mas não se preocupe. Agora eu estou aqui para te salvar, meu amigo. Ai, obrigado. Me salva. Me salva. Ô, Jack. O que é, esse vídeo? Vou dar pra abrir se eu tiver concentrado. Não. Ô, Jack. O quê? Olha pra trás. O quê? Eu disse. Eu disse pra você que não tinha nada aqui. E agora você me seguiu. Eu não queria ter que fazer isso. O quê? Mas parece que eu vou ter que acabar com você. Ô, Jack. Você acabou com a minha vida. É do meu amorzinho. Peraí. O quê? Não. E a partir de hoje vai ser só eu e ele. Para sempre. Olha só, sua maluca. Eu não sou nada seu, tá bom? Você que me capturou. Eu estava andando tranquilamente. Você estava precisando de ajuda. E eu te ajudei. Ah, tá. Eu não estava precisando de ajuda. Eu sou o herói da vila. É claro que você precisava. E esse menino aqui, ele vai atrapalhar tudo. Ele vai machucar você. Não. O Jack veio pra me salvar. Deixa ele em paz. Ele não tem que te salvar. Agora. Já era. Eu vou acabar com ele. Peraí. Mas quem é aquele ali? Ele quem? Na escada. O quê? Aonde? Essa aí é básica. Boa, Jack. Vamos morrer. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Feche a sua boca. Meu Deus. Pega uma coisa. Pega uma coisa. Pega alguma coisa. Vai. Bota aí em cima. Bota aí em cima. Vai, vai, vai. Pronto. Oi. Oi. Eu estou tentando entrar. Eu estou tentando sair. Ei, voltei aqui. Não. Você vai ficar aí pra sempre. Jack, vamos sair daqui antes que dê ruim. Bora, 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 bora. Ai, o que acertou? Não, não. Não, não. Você aqui. Ai, eu nunca mais. Agora se eu ver uma garotinha dele, eu vou correr pra longe dela.